Nós vamos falando agora de uma fábrica, mais uma fábrica de celulose que será instalada aqui em Mato Grosso do Sul, viu gente? Na quarta-feira, ontem, o governador Reinaldo Azambuja anunciou a instalação de um novo empreendimento de celulose na região da Costa Leste do Estado. A divulgação aconteceu em Campo Grande, no Bioparque Pantanal. A repórter Isabelle Mello acompanhou o anúncio e traz as informações para a gente. O evento, com presença de autoridades brasileiras e chilenas, confirmou o anúncio tão aguardado. A instalação de mais uma indústria de celulose na região leste de Mato Grosso do Sul, desta vez no município de Inocência. Investimento que parte da empresa chilena Arauco, que possui outros negócios ligados à madeira no Brasil, sendo esse o primeiro objetivando a celulose. Setor em que o grupo já opera no Chile, Argentina e Uruguai. Acrescendo o PIB de Mato Grosso do Sul em 5%, os investimentos na construção da fábrica serão de aproximadamente 15 bilhões de reais, para uma capacidade estimada de produzir 2,5 milhões de toneladas por ano de celulose de fibra curta, em 290 mil hectares plantados. Este será o maior empreendimento de celulose no mundo, com o cronograma previsto da seguinte maneira. Licença ambiental ainda em julho deste ano, em 2025 o início das obras e daí então, no primeiro semestre de 2028, o início das operações na fábrica em Inocência. Durante o evento, foram assinados dois termos de compromisso, sendo um entre Arauco e o município de Inocência, e outro entre o governo estadual e a empresa chilena. O terceiro termo, de benefícios fiscais, foi assinado por todas as partes. Entre os pactos firmados no acordo de benefícios, está o investimento em infraestrutura de transporte para o escoamento da produção. As obras de infraestrutura e os compromissos do governo e da prefeitura vão andar juntos, para quando, do início de operação, você tenha todos esses compromissos executados, para poder dar tranquilidade ao investidor do Casaral, poder trabalhar com tranquilidade. Então, basicamente, isso tudo está no termo de compromisso que nós assinamos aqui hoje. A escolha do município, que hoje tem pouco mais de 7 mil habitantes, se deu pela cadeia de oportunidades que o local oferece, somado às características específicas necessárias para a construção de uma fábrica de eucalipto, como explica o gerente-geral da Arauco, Christian Infante. Tem uma ubicação privilegiada em quanto a a floresta, ao lugar onde se pode construir a base florestal para poder fazer um entendimento desse tipo. Segundo, tem lugares onde os recursos necessários para instalar uma fábrica desse tipo, com todos os resguardos e com todas as flores ambientais, um lugar muito adequado. E terceiro, porque a gente de Inocência, a bem-vinda que lhe dieron, foi realmente muito importante. A relação que nós temos entablado com o prefeito e, assim mesmo, com o governo do Estado, para mudar a confiança, porque quando uma companhia no lado do Maraio contente, ele vai decidir onde vai fazer seus empreendimentos. O tema mais relevante é a seguridade das condições para fazer o empreendimento. Para o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia, um empreendimento que vai mudar completamente o município, desde a área econômica até a saúde e habitação. Nós somos uma cidade pacata que estará recebendo, dentro de três a cinco anos, praticamente o triplo de população que será atendida. Então, nós precisamos participar desse bolo. Como? Com o nosso empresário se dedicando e melhorando o atendimento, para que eles possam ter capacidade de atender da melhor forma possível quem estará em Inocência. Na saúde, por exemplo, nós já estamos prestes a inaugurar um hospital novo, que temos que ampliar, vai ter que ser ampliado, e quem sabe construir um outro, dependendo do volume de pessoas que forem para lá. Na educação, nós já estamos reformando uma escola, nove salas de aula. Estamos buscando, junto ao FNDE, outra escola com três salas de aula, outra creche, para atender a população do nosso município. Segurança, nós já estamos conversando com o governo do estado. Primeira empresa florestal do mundo a ser certificada como carbono neutro, a Arauco prevê autossuficiência energética na fábrica de Inocência, com produção em fontes renováveis, gerando, através da usina a vapor, uma capacidade de 400 megawatts de eletricidade, sendo 200 mega utilizados para consumo próprio. A produção excedente, suficiente para abastecer uma cidade de mais de 400 mil habitantes, seria disponibilizada ao mercado livre de energia. Se concretizada, esta será a quinta fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, que conta atualmente com três unidades em operação no município de Três Lagoas, além da obra iniciada pela Suzano em Ribas do Rio Pardo.